Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje está na telinha. Eu sei que esse gráfico aí não mostra símbolos, logotipos ou qualquer coisa, tickers, códigos de ação, mas nós temos aí o azul que é a Vale 3 e o laranjinha que é o mineiro de ferro negociado em Singapura. Isso no contexto 2022, dia 3 de janeiro até agora. Ou seja, onde um vai, o outro vai atrás ou a outra vai atrás. Eu vou comentar então, pessoal, sobre Vale, mineiro de ferro, exclusivamente hoje, dia 12 de agosto, é data X. A sua Vale ficou um pouquinho mais barata, tá? E a sua Petrobras também. Então já fiquem atentos, liguem o sininho das notificações, acessem o nosso Telegram aqui no primeiro comentário fixado para vocês receberem os links do vídeo da Petrobras, que também vem logo em seguida, no mais tardar aí, segunda-feira, dia 15. E eu vou postar para vocês, certo? Então o papo de hoje é Vale 3. Vamos estudar um pouquinho esse gráfico sem antes passar pelo disclaimer. E a dinâmica vai ser o seguinte, pessoal. Já falei dos dividendos, já postei no Telegram para vocês a agenda. Aqui é só análise de preço, tá? Cenário base para os ativos, para você que está posicionado, ou pretende se posicionar em alguma das áreas aí, comprado ou vendido, seja em ações ou opções, da Vale. Essa é a grande protagonista do vídeo de hoje. Na parte comportamental, operacional, pessoal. Como comprar mais, comprar menos, aonde eu acho que é interessante realizar aquela coisa toda, certo? Bom, vamos lá. Vamos voltar para esse gráfico feio, mas de certa maneira, pessoal, o que eu quero traçar para vocês? Uma, o óbvio. Então a Vale segue o preço do minério, negociado em dólar, principalmente. Esse aqui é o Singapura, o FEF. Mas o que eu quero mais dar ênfase é o indicador da Vale, o IFR. Que ele saiu aqui de sobrevenda e vem para os 50%. E está brigando nos 50%. Eu, Bruno Mazzoni, acho que ele vai chegar aonde? Acho que ele vai chegar, sim, na sobrecompra. Acho que ele vai chegar no topinho, como chegou aqui em junho. E achou topo. É um indicador que dentro de uma tendência de queda, sobrevenda, é interessante olhar para sobrecompra e não sobrevenda, porque sobrevenda tende a não fazer muito verão. Vejam aqui, sobrevenda, fizemos um fundo, mas já foi rapidamente rompido. Sobrevenda de novo, fizemos um fundo. Esse não, ainda não foi rompido. Então assim, é até legal olhar sobrevendido, super bacana, mas saiba que o risco é maior e o retorno também, porque a tendência é contrária à sobrevenda. Por hora, estamos navegando em um arrefecimento dos preços, ajudado pelo seu bolso cada vez mais enchendo, porque os dividendos são numerosos. Então seja por ajuste gráfico, se você usa ajustado, ou seja pela tendência do minério, que saiu lá de 200 e hoje está negociando a 100, 110. Então é natural a gente encontrar o IFR, um indicador interessante para olhar timing, movimento aqui, para a parte de quem opera a Vale 3 no trade ou a Comodity nos contratos futuros, certo? Quando a gente vai para a Comodity, para o minério de ferro, pessoal, nós temos ele dentro do nosso cenário base. E aqui vocês estão vendo uma parte nova no gráfico, só para ilustrar para vocês, que é essa verde. O que eu quero trazer com essa parte verde aqui do gráfico? Outubro, certo? Outubro de 2021, por quê? Ali foi simbólico, pessoal. Quem estava no mercado naquele momento, percebia que a China, ao olhar para o minério de ferro 95, baixo para baixo, começou a estocar minério, isso na balança. E outro ponto importantíssimo, o discurso do BC chinês começou a virar de um banco neutro para um banco expansionista, tanto na parte fiscal como na monetária. Então, a política chinesa mudou. Mesmo com todos os fantasminhas aqui da Evergrande, da Fantasia, quebrando, default, vai pagar, não vai, a China mudou a sua política e o discurso. Foi ambos. Não só na Lábia, mas também cortou ali juros, estimulou a economia com pacote fiscal. E nós tivemos o minério decolando de 90, de 87,60 para incríveis 170. Dobrou, pessoal. Praticamente aí dobrou. Quase dobrou. Tá? Então, legal. Esse foi o contexto outubro. Pois bem, estamos novamente aos preços de outubro, porém, não acredito, eu, Bruno, que a China tem uma caixinha de surpresa. Ele dobrar a aposta na política fiscal, ser o dobro expansionista. Eu não acho que isso vai acontecer. Tá? Não acho mesmo. Você pode comentar que muito da queda, contexto também, não existe verdade sem contexto, pessoal. Muito da queda veio pelo, pela melhor política, anti-Covid zero. Certo? Aí, lockdown, abre e fecha, abre e fecha. Ah, o inero foi. Ah, quer saber de uma coisa? Vou vender esse cara aqui. Ou você pode argumentar, ou, né, uma adição, e a economia chinesa realmente não está andando das melhores maneiras, tá? E que muito dos estímulos foi especulação do mercado levar esse minério até 170, e que o natural, essa é a minha visão, é ele arrefecer entre 78 e 95 mínima, 138, 133 máxima. Aí o cenário amarelo que eu venho trazendo para vocês há muito, muito tempo. Legal. Nós estamos no meio do cenário amarelo e nós estamos aqui na mesma precificação, então, de outubro de 2021. Vamos olhar para a Vale rapidinho, para esse outubro de 2021. Adivinhe, pessoal. Estamos lá também. Então, não há assimetria. O que eu quero dizer, então, não há muita vantagem nesse ponto atual. Você não está nem no sobrevendido, que seria na Vale ali, os 61 e 78, os 61 e 42, tampouco no sobrecomprado, que na Vale seria o 79,50, no milhão de ferro seria o 138, 133. Ou seja, é um momento meio rubinho. Você está em segundo ali, está no meio do caminho. Sem muito, assim, aquela grande assimetria. Isso na minha visão, pessoal. No meu cenário base para o ano, máxima em 138, mínima em 78,95. Nós estamos hoje a 109, tá? Então, o risco e o retorno estão meio que um para um. Certo? Bom, trazendo esse momento, mesmo após os dividendos, parabéns para você, que está nesse trade de dividendos. Você vai encher cada vez mais o bolso, porque a Vale está com caixa para chuchu e não tem ali nenhum grande investimento. Tá? Programado. Muito pelo contrário. Fez umas vendinhas aí. Então, é mais caixa para ela. Tá? Porém, o minério de ferro, pessoal, ele depende exclusivamente de demanda. Ele não tem problema de oferta. Tanto a Austrália como o Brasil, por exemplo, estão produzindo minério. Então, a gente tem um abastecimento ok de minério. Enquanto as políticas monetárias vão restringindo a situação financeira, a acomodação financeira, a gente deve ter menor demanda. Então, o minério arrefeceu também pela política de Covid? Sim. Também pela economia chinesa não crescer tanto como crescia, por exemplo, há uma década atrás? Sim. E, obviamente, porque o mundo está pedindo menos consumo. Via bancos centrais. Então, você quer operar minério, quer operar bolsas, né? A gente tem que, nesse momento, olhar para bancos centrais. Qual será o primeiro banco central a virar de contracionista para expansionista? Aí a gente tem um novo ciclo de commodities. Antes disso, pessoal, eu não vou falar para vocês que estamos no melhor momento de se iniciar a posição, de se aumentar a posição em commodities. Ponto final. Sim, estamos no melhor momento para já ir armazenando a sua small cap, tá? Porque as curvas de juros, que não são juros reais, são as expectativas futuras, essas sim estão fazendo o quê, pessoal? Pela primeira vez estão estabilizando. Estados Unidos está estabilizando, Brasil está estabilizando, tá? Estados Unidos, eu ainda tenho minhas dúvidas que o mercado está precificando uma curva ali em 3,25, no máximo 3,50. E já tem vários integrantes do FED falando que vai a 4. Então, talvez nos Estados Unidos a gente tenha mais uma onda vendedora. É o meu cenário base para as small caps, para as ações e tecnologias que dependem de juros, tá? Já aqui no Brasil, ora, na economia real, o BC já falou, se vier a 14 é porque ferrou, tá? O petróleo voltou a 120, 115, sei lá. Algo fora do nosso escopo, do nosso cenário base, tá? Então, a nossa política, já a real, a Selic, vai estabilizar, infelizmente, por um tempo substancial, principalmente em 2022, eleições e tudo mais, tá? Principalmente a gente ter clareza da política fiscal para o ano que vem, tá? Então, a nossa real já está estabilizando e a curva de juros futura está querendo estabilizar, tá? Entre 11, 12%, curva longa, certo? Então, é sim, o momento para se correr, escolher a sua small cap, aquela que apanhou 80%, 90% e falar assim, olha, é ela, daqui a dois anos, quatro anos máximo, eu consigo meus 30%, 50%, 60%, aquela que muda meu patamar. No Brasil é isso. Então, nos Estados Unidos, eu acho que ainda temos mais um trimestre, talvez um semestre, de azia para essas empresas, tá? Ciclo de commodities, pessoal, vem depois, tá? Depois que as curvas de juros futuras começam a fechar e que finalmente a real, né? As taxas de juros dos bancos, dos bancos retrais, começam a cortar. Não vejo isso no curtíssimo prazo, por isso, Brunão, é aquele caranguejo com um pouquinho de queda para as commodities. Ponto. Essa é a minha opinião, pessoal. Quando eu vou para o preço da Vale, vamos lá. Deixa eu voltar para o Mineiro, pessoal. Se, de repente, a gente derrocar, tá? Para baixo dos 94 dólares, não é o meu cenário base para 2022, tá? Meu cenário base para 2022 está no amarelo. Ups. Está no amarelo, 95 mínima e 50. Máxima 138. Agora, a gente pode derrocar para 94, para 87, para 78. Aí, a Vale vai lá para próximos dos 50. Mas não é meu cenário base. Então, isso eu deixo para os próximos vídeos, já que eu atualizo quase que semanalmente. A Vale, então, na minha opinião, tem este cenário base. Mínima 61,42. Máxima 79,50. Ponto final. Certo, pessoal? É alvo, mas não para este ano. Ela arrefecer até os 57,52. E, quiçá, voltar aos 48,44. 44,69. Seja por dividendos, ajuste, ou seja por precificação natural. De ciclo de commoge. Até a gente ter, como eu falei, cortes. Expansões via fiscal dos bancos centrais. Por hora, é contração. Futebol clube. Pessoal, errei. Pois bem. Rompe 79,50. E vamos para 84,64. Tem mais um alvo em cima ali. Beleza? Não vou falar ainda, porque os vídeos são basicamente quase que semanais. Não vou falar das expansões de máxima histórica, que estão lá em 106,75, 117,18. Só estou colocando o meu salário base para vocês com muitos dividendos. Pessoal, sem mais delongas, espero que vocês tenham gostado dessa atualização da Vale pós data X, ou seja, já está aqui ajustada. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.